A paz do Senhor Jesus, meus amigos, inscritos do canal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, eu sou o Régis e você está no canal Família Conversa Naross. Hoje é dia de plantar mandioca. Fazer um vídeo aí pra vocês. Essa aqui minha sogra falou que é da mandioquinha branca. Eu já tô com a faca aqui pra nós cortar aqui e daqui a pouquinho vamos tracar pra plantar. Como de praxe, nem vou falar nada que vocês já notaram o que tá acontecendo. Tiremos leite da mansinha, tá lá o terneiro mamando a parte dele. Aqui um pouco já levemos ela lá, ó. Lá, ó. Com o pastinho. E eu já vou me tracar, cortar aqui, daqui a pouquinho um pouco, ó. Minha esposa vem ajudar. Minha sogra também vai vir. E nós vamos plantar mandioca hoje, então. Se inscreva. Deixa o like, ativa o sininho, compartilha. E ajuda o canal a chegar a mil inscritos. Desde já quero agradecer aos 400 inscritos, que vai ter uma meta ontem, ontem, acho que foi ontem. E obrigado a cada um aí que tem se inscrito, cada um que tem comentado. A parte é seca, pessoal. Daí joga fora, ele só tira a parte verde, né? Vou lá em casa pegar o facão, porque... Essa telinha aqui não tá com nada. E aí, o facão foi... Vou dar um abraço também pro meu amigo Carlos, da família Moraes. Você não tá enganado o nome dela. Minha amiga Simone, do canal Agro Lá na Roça. Tudo o canal que eu assisto e que comenta no meu... O Adriano Nardi também comenta no meu canal. E eu assisto o canal dele todo dia, que tem vídeo todo dia. Mais uns par que eu assisto aí, que comento, que agora até me esqueci o nome. Mas já me colher do vídeo, se eu ir me lembrando, eu vou falando. Desculpa, o áudio já também, que tem vento. Daí, o vento vai atrapalhar um pouco. E meus amigos, eu vou... Pegar um balde lá. Pra mostrar pra você. Minha esposa já... Começou o plantio. Acho que eles nem estão fazendo o copo, que foi envergado. Dei, só que tá puxando a terra da... De cima aqui. Foi plantado. É de batata aqui, com certeza vai plantar mais, né? Daqui a pouco, se tem... Aqui não tem pedra quase pesada, se precisar. Olha aqui, ó. Oi. Passa aí o Jesus. Ó, se a minha sogra largou aí, ó. Minha esposa tá cobrindo. Ele tem que ir ajeitando e vai cobrindo. Não precisa muita terra, né? Tinha que ter plantado logo. Foi envergado isso aqui. Que daí tava mais fofo a terra. Assim choveu bastante, ó. Já deu uma socada. Mas igual, ó. Dá pra... Dá pra trabalhar bem. Aqui, a sogra tinha plantado milho. Ó, as palhas de milho. Vamos encher, acho que, esse pedaço aqui. Até ali no fundo, perto daquele pé de limão. Um pouco pra lá, eu acho. Pé de limão, lá que tem. E assim nós vamos prosseguindo. Ó. 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 Amém. 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 E aí pessoal, ó quem que tá aqui já, ciscando, aqui, da, aqui ó, daqui pra cima essas brancas aqui que a sogra falou que é plantar mais pra dar pros porcos, né, aqui pra baixo ó, é as outras do começo do vídeo, lá tá minha sogra, ela tá cortando essas ali, é do outro daí, do outra, do outra qualidade já, aí ela tá fazendo as mudinhas pra nós e nós temos aqui, minha esposa agora tá cobrindo aí também, meu já cobrou um eito e agora tá, tamo, terminar aqui de cobrir daí vamos começar ali do casaco pra lá ainda falta nós plantar aí, vai daí lá no fundo. Vamos curtindo, vamos deixando o like, se inscrevendo, compartilhando e comentando e a graça de Deus o sol já tá quente, tá quente, ó, até a bonezinha da Chaves aí já, já tirou o casaco que esquentou de vez, tinha um vento antes, agora já até o vento acalmou e eu soltar coisa linda de você ver ou tamo aí depois que nós tiver? aí pessoal, ó, tamo agora na parte de cá, mas eu só vou enfrutar aqui que tem alguém aqui Oi, Estela, 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 olha aqui, ó, ó, Estela, manda beijo, pô, pros inscritos do canal, manda beijo, manda beijinho, ó, olha aqui, faz tchau pra eles, dá tchau tchau Ela nem tava comendo tera, né? Você não tava comendo tera? Não, não tava, não é pra pôr a tera na boca, é caco, tá? Não, olha, não adianta falar, Estela, não, essa menina não tem jeito ó, falta do casaco até lá no que a minha sogra, ela tá aí, a minha esposa, ó, tudo esse canto pra cima aí, falta, eu vou lá te cortar mais umas, umas, umas ramas lá, ó, aqui, falta as tampas lá, tamo pegando aquela ali de cima, três qualidades tá plantado aqui, da casca roxa, outra da casca branca e essa aqui é da, é diferente da peça, desculpa por causa do áudio aí, meus amigos, que Deus, eu li o áudio, o vento, tá? tá forte tem bastante rama guardado, daí a minha sogra falou, olha, nossa, que vai plantar aqui também, aqui, até aqui assim, vamos tarancar essa mandioca aqui, que é mandioca velha, né? vamos plantar mais um pouco aqui, que daí tem pros bichos, tem pra nós, consumir, é, vai mandioca não vai fora, vaca come, porco come, cachorro cozinha e dá pra eles comem, aqui ó, tamo plantando dessas, ó, essas tamo tudo brotadinho já aí, meus amigos botando aqui pra encerrar o vídeo não filmei na verdade, agora é outro dia já ontem, nós as pedras que tinha que tinha as valetas das vergas, ó minha sogra empareiu as pedras, eu eu e ela minha esposa e ela, hoje de manhã juntaram um pouco pra lá aí, ó, tá tudo aí, então plantado, ó mandioca tudo aqui ajuntemos arumé, matera aí agora só vim encerar o vídeo aqui pra vocês então, desde já agradeço a cada um dos inscritos like se inscreva ativa o sininho comenta compartilha e ajuda o canal crescer aquele abraço fiquem todos com Deus até o próximo vídeo